Bom, pessoal, viver bem, em primeiro lugar é você ser feliz, né, você fazer aquilo que você gosta, como, por exemplo, trabalhar em algo que você goste de fazer, porque aí o trabalho rende muito melhor, você, o trabalho passa muito mais rápido, você se diverte muito mais trabalhando, é você fazer coisas boas onde você goste, como, por exemplo, se você gosta de ir no cinema, vai no cinema, se você gosta de andar de kart, vai andar de kart, é você fazer aquilo que te sente bem, né, como, por exemplo, ter uma excelente relação com a sua família, com os seus amigos e ajudar as pessoas também. Então, acho que, para mim, viver bem é você fazer tudo aquilo que você se sente bem e tenha prazer, né, sempre pensando em você, mas nos outros também.